E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Last Day. Galera, na verdade, não é vídeo de Last Day. É uma cópia, galera, muito da fajuta, muito da sinistra, o que vocês quiserem chamar. Fajuta não, galera, porque é uma cópia muito da idêntica mesmo. O nome do jogo é esse daí, é Who to Survive? Negócio assim, Apocalipse, galera. Bom, esperamos, pá, mesmo esqueminha ali. Valeu, galera, não vou logar com a minha conta aqui, tá? Vou botar jogar aqui, vamos ver se o jogo abre aqui, valeu, galera? Vamos lá, rapidão lá, beleza? Vamos com tudo aqui, vamos ver se o jogo vai abrir, hein, galera? Baixei aqui um inscrito e me passou. Valeu, Carlos, brigadão aí, galera. Galera, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, ó. Deixa eu baixar o som aqui, galera. Deixa eu baixar o som aqui. Um, dois, três, beleza? É o padrão que eu uso. Olha isso aqui, galera. Vamos pegar essa parada aqui, beleza? Show de bola. Vamos analisar essa cópia aqui, geral mesmo. Vamos clicar aqui na paradinha aqui, ó, galera, ó. Idioma português, ultra, música, som. Mesmo esqueminha do Last Day, galera. Eu vou dar a minha opinião aqui pra vocês aí. Eu tava conversando até agora com o meu camarada Oz. Oz sinistro, né, galera? Todo mundo sabe, ó. Vamos abrir aqui, ó. Vamos ver o que vem aqui nesse carro aqui. O que que acontece, galera? Isso daqui, na verdade, o cara pegou o jogo Last Day e fez as mudanças, cara. Com certeza. Com certeza foi isso que ele fez, beleza? Vamos botar essa agasalha aqui. Opa, pera aí. Vamos colocar a agasalha aqui. Vamos equipar aqui. Essa parada vamos deixar aqui, ó. Que é a sucata metálica. E aqui tem a corda, beleza? Aqui tem a parada do dinheiro aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Dinheiro aqui, ó. Beleza aqui, as moedinhas. Passa pra cá, galera. Olha isso, rapaz. Ele só mudou. Vamos botar aqui, ó. Melhor. Vamos botar o melhor aqui. É necessário. Obter pacote. Beleza. Show de bola. Olha isso. Vamos passando aqui. Vamos no transporte aqui, ó. Galera, é o mesmo esquema, cara. É idêntico. Só mudou aqui as configurações aqui. De boa aqui, ó. Beleza. Show de bola. Madeira, pá. Vamos ver o reforço aqui como é que funciona, galera. Fim de semana. Esta semana vai ser quente, pá. 900 também aqui. Até a parada aqui do dinheiro aqui. Tudo igual, beleza? Vamos ver uma mensagem aqui, galera. Ganhamos aí, ó. Essas paradinhas aí. Ganhamos feijão. Ganhamos uma garrafa d'água. Eles mudaram alguma coisa. Um designzinho, né, galera? Tem um viadinho ali também, ó. Vamos ver aqui. Isso aqui é o quê, galera? Isso aqui é... Vamos lá. Não, eu quero isso aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Vamos ver isso aqui. Tora de Pinho. Aqui tem o quê aqui? Ah, aqui tem um negócio aqui da mensagem aqui. Beleza. Show. Aqui é a loja. Isso aqui é o quê, galera? Isso aqui é projetos. Ah, galera. Olha aí como é que é, ó. Tanque. O que é isso aqui? Tocha? Isso aqui é tocha? Que porcaria de tocha é essa, rapaz? É, tem até umas paradas para poder fazer ali, ó, galera. Corda. Isso aqui é o quê? Pele bruta. Rapaz. Está descarado, galera. Está descarado mesmo essa cópia aqui, cara. Está impressionante. E está com os gráficos legais, hein, galera? Está com os gráficos legais aqui, ó. Até gerador aqui, ó. O gerador não vem aqui para a gente. Isso aqui é o quê, cara? Fiaço. É, aqueles pontinhos de interrogação ali é o S. Entendeu? Até nisso aí deu um bugzinho para eles aí. Beleza. Tudo aqui, ó, galera. Rapaz. Deixa no comentário aí quem já jogou esse joguinho aqui. Isso aqui é o quê, galera? Isso aqui. Tem até automática aqui, galera. Ó, 10 XP. Isso aqui eu não sei para o que é. Esse daqui é o negócio decorativo aqui. Essa parada aqui, não sei. Isso aqui é o quê? Construir, galera. Olha isso. Vamos meter o construir aqui. Ih, moleque. Ih, mas aqui é diferente, galera. Ó. Aqui é diferente. O design aqui é diferente. Isso aqui é o quê? Ah, rapaz. Olha isso, galera. As informações vêm para a lateral em pé aqui. E aqui a gente pode botar a fruta onde? Pode botar aqui, a fruta aqui. Tem algumas coisas que estão em português e outras coisas que estão em inglês, tá, galera? Se ligou aí? Não sei se vocês se ligaram aí na parada aí. Beleza. Show de bola. Vamos coletando tudo que tem direito aqui, galera. Vamos fazer uma gameplayzinha aqui, rapidão aqui. Vamos ver aqui. Beleza. Isso aqui é o quê, galera? Isso aqui. Aqui é a picareta. Vamos pegar aqui esses zumbizinhos. Vamos coletar tudo que tem direito aqui, galera. Tudo que tem direito aqui. Vamos fazer uma machadinha aqui. Daqui a pouco ele sai, quer ver? Se for igual no Last Day, né, galera? Se for igual no Last Day. Rapaz, que jogo é esse, cara? Pega a pedra aqui. Vamos limpar tudo que tem direito aqui, galera. Cadê? Agora eu quero construir... É onde que eu construo, cara? É aqui? Ah, é aqui. Cadê? Vamos fazer uma machadinha aqui, galera? Como é que a gente faz a machadinha aqui? Ou não tem machadinha nesse jogo? É, galera. Deu ruim aqui. Não tem machadinha no jogo, não. Ah, tem. Tem. Tem aqui, ó. Só que ele é de ferro. Isso aqui é machadinha. Ah, precisa de pedra e madeira. Pô, essa machadinha aqui tá bem desenhada, cara. Olha isso. Tá bonito. É. Que isso, cara? Tô bobo. Tô bobo. O jogo é um pouquinho mais lento, tá, galera? Ó. O jogo tá mais lento aqui um pouquinho. Beleza? Show. Eu preciso de pedra, cara. Vamos pegar pedra aqui. Vamos fazer nossa paradinha aqui. Vamos lá, galera. Vamos lá. Show. Ih, moleque. Aí sim, hein, galera. Aí sim. Caraca, malandro aí. Na moral, se a Kefi ver isso aqui, vai meter um processo em cima. Com certeza, cara. Com certeza. Olha essa árvore, cara. Isso só tá de noite. Tá de noite. Pô, o inscrito que me passou isso aqui mitou, hein, né? Mitou porque isso daqui é um baita de um conteúdo muito maneirinho. Quem tiver enjoado aí da Kefi, tá boladão com a Kefi, galera. É só trocar a parada aí, beleza? Cadê aqui? Aqui, aqui. Beleza. Machadinha aqui, ó. Vamos produzir a machadinha. Show. Vamos produzir a picareta depois, galera. Vamos produzir a picareta. A gente vai precisar só de mais uma pedra. Ali, ó. Mais uma pedra aí. A gente vai produzir a picareta. Show de bola. Beleza. Eu tenho como trocar meu nome aqui no player? Vamos ver aqui. Não tem, não. Ou. Cara, como é que a gente... Aqui, agacha. Agacha também. Pega. Como é que a gente vê, gente? Ah, aqui, ó, galera. Vamos trocar nosso nome aqui? Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Vamos botar... Tubarão. Tubarão. Ponto. Yt. Beleza, galera? Vamos ver como ficou. Ah, moleque. Agora ficou... Caraca, ficou massa, hein? Vamos construir aqui o... A machadinha, beleza? Clica aí, ó. A machadinha. Show. Construímos aqui. Agora estamos bonitos, galera. Vamos ver como é que quebra essa árvore aqui, galera. Vamos botar na automática aqui. Rapaz, tá bonito, hein, galera? Tá legal, hein? Show aí, ó. Quem quiser um jogo novo aí, ó, galera. Deixa aí. De repente, quem sabe eu trago uma série dessa daqui pro jogo. Mas aí, pô, vai... Não dá pra trazer uma série dessa daqui pro jogo, não, galera. Porque... É muito parecido, né? Muito parecido mesmo. Vamos ver aqui como é que a gente quebra essa parada aqui. Vamos lá. Ó. Ó o som. É tudo igual, galera. É isso mesmo, cara. Não tem jeito. Copiaram mesmo. Caraca, rapaz. Olha a nossa parada aí. Vamos ver se a gente consegue fazer uma mochila, galera. Vamos ver se a gente consegue fazer uma mochila. Cadê? Onde tá a mochila aqui? Aqui a mochila. A mochila é o quê? Tem que pegar aquela paradinha ali e... Corda. Aí a gente não precisa, hein? Tem que ir pro mapa, né, galera? Tem que ir pro mapa lá. Ih. A pedra que eu quebrei naquela hora era diferente dessa, hein, galera? Não era? Vamos deixar aqui na automática aqui pra ver. Ih, tá ficando de dia, hein, pessoal. Tá ficando de dia o jogo. Galera... Aí, gostei do joguinho, hein, cara? Mesmo sendo cópia da... Da... Da que firma daí. Tá top. Deixa no comentário. Subimos de nível, galera. Subimos de nível, beleza. Vamos ver se a gente precisa comer alguma paradinha. Ou não aparece. Vamos ver aqui. Acho que é aqui, galera. Não. Ah, desbloqueou as paradas todinhas aqui, hein, galera? Desbloqueamos um baúzinho aqui, ó. Show. Tem que pegar essas paradinhas aqui. Ah, vamos lá. Vamos pegando. Gostar nada pegar? Pega isso aqui? Ah, pega esse rematinho, galera. Pega esse rematinho. Isso aqui pega? Não, isso aqui é da fruta. Então vamos fazer nossa mochila aqui, galera. Vamos fazer nossa mochila. Não, precisa de corda, cara. Corda tinha lá no... No carro, né? Vamos lá no carro pegar aquela corda do carro lá. Vamos ver se vai dar pra gente... Usufruir aqui. Tá vendo aqui? Essa pedra aqui é diferente, né, galera? Vocês viram aí? Beleza. Vamos pegar aqui essa corda aqui, ó. Tá lotada aqui. Vamos jogar pra cá, beleza. E joga a corda pra cá. Vamos ver se agora a gente consegue fazer nossa mochila. Que a mochila é importante. Opa, show. Beleza. E ganhamos três pontinhas ali porque construiu uma mochila. Três pontos de experiência. Show de bola. Tocar mochila já. Vamos ver aqui. Tocar mochila já. Vamos ver. Tocar mochila, galera. Tocar mochila. Show de bola. Vamos ver o que a gente faz aqui, galera. Vamos ver o que a gente brinca aqui. Rapaz. Vamos ver agora um cofrezinho pra gente poder guardar as paradas. Vamos fazer o cofrezinho aqui. Ah, falta uma parada daquela ali. Madeira a gente tem. A gente pega e faz um cofrezinho aqui. Pega essa parada aqui, ó. Show. Pegar uma fibra vegetal aqui. Vamos fazer logo um cofrezinho aqui, né. Porque, na verdade... Opa. Que coisa de duas. Eu não peguei ali, galera. Eu peguei, pô. Eu juro que eu vi que eu peguei. Aqui, ó. Vamos ver. Essa aqui, ó, galera. Essa aqui, ó. Show. Vamos lá. Vamos lá. Constrói aí. Um S5. Eu tô caducando aqui, né, galera. Tô caducando aqui. Mas, beleza. Vamos lá. Eu vou construindo aqui, ó. De boa aqui, galera. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Vamos ver agora, Sérgio. Agora a gente vai. Agora foi, hein, galera. Construímos já um... Ó, rapaz. Rapaz, estamos ficando blindados aqui, hein. Galera, top demais, galera. Só que o joguinho é lento, cara. O joguinho é lento. Vamos lá. Vamos botar aqui pra construir aqui, ó. Construir. Galera, que que é isso, ó. Beleza, show. Vamos guardar uns itens. Ih, já vem pintado, malandro? É, já vem pintado, cara. Vamos jogar aqui a parada pra cá. Beleza, show. Joga pra cá. Comida a gente fica ali mesmo. Comida fica ali, ó. Comida a gente tem que pegar e jogar pra cá, ó, galera. Caixa pequena. Ah, não. A comida fica aqui mesmo. Beleza. Vamos ficar aqui, ó. Depois a gente pega... Vamos aprender como é que joga pra cá, né, galera. Vamos aprender como é que joga pra cá e vamos lá. Vamos tentar invadir o mapa ali, galera. Vamos tentar invadir o mapa. Pra ver que tem alguma coisa do outro lado lá. Vai que tem alguma coisa do outro lado lá. Não sei. Ou, de repente, não tá liberado ainda. Beleza. Vamos lá. Último dia na Terra, galera. Olha isso. Que isso, cara. Que cópia descarada, malandro. Do dia no qual a humanidade perdeu. O vírus acabou com 80% da população do planeta. Depois, mais 10% morreu em guerras por suprimentos ruins. Beleza, galera? Olha isso, galera. Não tá indo, não, hein. Será que travou aqui, cara? Deve ter travado, cara. Deve ter travado. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar um pouquinho aí. Não custa nada de esperar, né? Enquanto isso, vocês deixam o like de vocês aí. Se inscreve no canal, valeu? Dá essa moral aí, tá, galera? Se vocês quiserem baixar, vou deixar o link do padrão hoje aí na descrição. Beleza? Um link direto aí pra download na descrição aí. E vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. O joguinho tá zoado. O joguinho tá zoado. Esse jogo não tem na Play Store, tá? Então tem que baixar pelo link que vai ficar aí na descrição, tá? Vou... Vou fechar aqui o jogo aqui, tá, galera? E vou abrir ele de novo aqui, hein, galera? Vou abrir ele de novo. Coloquei ele aqui pra abrir, galera. Vamos ver se ele vai abrir ou se vai travar. Sei lá, né? Essas versões aí de pirata aí que a galera... Olha isso. Versão 1.5.13. Esses piratão aí que a galera... Cara, muito sinistro, cara. Muito sinistro. Cara, tá demais. Mas vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui. Vamos ver como é que tá essa brincadeira aí. É, galera. Não vai não, hein? Não vai nem com reza braba, galera. Acho que deu ruim, hein? Acho que deu ruim. Vamos ver. Vamos ver se... Se abre. Vamos esperar. Um pouquinho de paciência aí, galera. Valeu? Enquanto a gente vai trocando uma ideia aqui. Beleza? É... Galera, se vocês tiverem um mito ou verdade aí, passa pra mim, tá? Eu vi um comentário de um garoto aí. Eu vou buscar aqui ainda que ele pediu pra fazer mito ou verdade. Que o container do navio mata os zumbis. Beleza? Eu vou fazer esse teste aí. Vamos ver se é verdade mesmo. Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui porque travou. Valeu? Eu espero que vocês tenham gostado do jogo aí. Tamo junto. Abração. Foi!